Pensando na segurança do seu prédio ou condomínio, chegou ao mercado o mais novo e completo sistema de segurança em portaria remota, o Advisor. Com o Advisor, o atendimento é feito remotamente através de sua central de monitoramento 24 horas por dia. Através de um sistema de portaria remota com excelência em segurança, o Advisor tem o objetivo de promover a segurança profissional que você e sua família precisa. Mas como funciona este serviço? Para os moradores do edifício, o Advisor é garantia de segurança, pois o acesso é através de tag, cartão e senha. O Advisor possibilita a comunicação simultânea, tanto entre os moradores do prédio, entre moradores e visitantes, e, se necessário, conferência simultânea entre moradores, visitantes e central de monitoramento. Na portaria remota Advisor, a central de monitoramento faz a comunicação entre visitante e morador. Caso o visitante não saiba o número do apartamento, basta acionar a tecla Portaria para ser atendido. Em casos de entregas de pedidos, o prestador de serviço chega na portaria, aciona a central e, se não souber o número do apartamento, a central entra em contato com o morador. Este, por sua vez, autoriza a entrada e o entregador pode subir. O Advisor é um sistema moderno e eficiente no controle de acesso de fornecedores. Quando serviços de correios ou entregas chegam ao condomínio, basta acionar a central, que imediatamente aciona o zelador, informando e orientando sobre a entrega. O sistema do Advisor consegue gerenciar o horário de entrada de funcionários no ambiente de condomínio, promovendo o bloqueio de acesso de funcionários fora do horário permitido. Em caso de falta de energia, fique tranquilo. A portaria remota possui um plano de emergência com no-breaks que garantem a abertura e o fechamento dos portões. E, se houver problemas com o portão ou com o sistema, imediatamente será enviado um responsável para fazer a manutenção. Cada morador possui um controle remoto anti-clonagem, que abre e fecha o portão. Caso haja tentativa de assalto na entrada do condomínio ou tentativa de arrombamento, o morador também possui um botão de pânico, que aciona a central em casos de emergência, como um assalto, por exemplo. Adquirindo o sistema Advisor, é possível reduzir em até 70% as despesas do condomínio e aumentar significativamente a segurança, além de oferecer considerável valorização.